Aquele cafezinho pra acordar, ele tem umas barraquinhas aqui, um monte de placa de cereja Vamos ver se estão vendendo aqui, ó, cereja, figo e mais alguma coisa lá A mãe do morango, cara, tu viu? Olá, vem Nossa, eles moranam Peraí, eles não entenderam o que que é morango É figo, né? Então acho que não foi pêssego Essas paradas aqui na estrada, elas atrasam mais ou menos uns de meia a quarenta minutos Morango hoje, morango amanhã, morango pra sempre, né? Ainda é pichinho de cheiro É, conseguiu desconto? É barato, pô, dois mil pesos é... É dez reais, né? Ela queria dois mil e três pesos Aí eu falei, então tira um pouco e faz por dois mil Porque ainda assim é bastante coisa, né? Isso, a gente não vai conseguir com isso Sim, aí ela falou, não, então faz por dois mil e três pesos Tá bom Não, não quis tirar Não quis tirar Eu falei, tira um pouco, cara, né? Só E tem a mora, cara Só que eles só vendem o coisinho O cacho dele Olha só a cereja, que linda Tá ligado? Olha que linda, bem certinho, ó Mostra o morango, grande, né? Enorme, bonito também Tenho vontade de comer No Brasil tu compra o morango lá, é todo estragado Quanto custava um pacote de morango? Nossa, tá dez reais um morango Ah, no Brasil, né? É Bonito, não é grande, né? Bem bonito, grandão Todos eles estão bonitos aí, assim Meu, muito gostoso Bom? Nossa, tá uma delícia Olha que eu tava tomando café, né? Nossa, verdade, que ele é com esse azedinho daí Não, mas o morango é azedo Aqui tá doce Eu vou ter que ir comendo fruta Porque lá no chuveiro tem que jogar fora Pra entrar Ah, mas eu não jogo meu morango fora Uma demora Não é o café Ele é docinho Ela Bem gostosinha Tem um azedinho Eu não sei se é porque O meu paladar tá misturado no café, né? Mas a minha sensação é que ela Ela não é tão azeda É bem levezinho Só um tiquinho E ela não é tão doce Ela só tem um pouquinho de azúcar Nossa, chegou Ela é bem graúda, né? Bem gostosa, é E tinha outras frutas Tinha amora Que a gente também não vê lá pra vender assim Era um potinho de plástico Cheio de amora A amora é muito bom Porque era um pote grandão assim, ó E ela é pequena E tava cheio É muita amora Mas daí Então na volta, então Podemos importar Não, tá na próxima Vamos parar aí É, se bem que joga Você come tudo, sabe? Não consegue comer tudo, sabe? É muito E ainda que a gente vai tirar, né? Porque é um saco mais cheio É, daí a gente vai acabar estragando Ah, na volta a gente compra a amora Eu quase nem ia trazer os dois, né? É assim que eu ia trazer É, passando aqui por uma hidroelétrica No meio do deserto Vem puxar do lago ali Que eles conseguem represar E agora estamos na BR-237 E agora realmente é sempre o resto da vida Olha só a rua Se você olha o horizonte Não consegue ver o fim E é isso aí Estamos aqui na região já da Patagônia Vimos algumas placas E é isso Segue em viagem Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí